Você vai me ajudar com essa louça, hein, Tony, ou não? Não, pode lavando com o chubro, vai. Estou esperando aqui, pode lavando. Estou somando, eu estava lavando a louça. E o Piá chegou lá e me perguntou, viu, pai, como é que a gente nasce? Eu falei, você, nós achamos lá na horta, no mesmo pé de salada. Tadinha! E a minha irmã nasceu como? Eu disse, achamos ela dentro do repouho. E a minha irmãzinha mais pequena? Eu disse, estava no meio de um pé de couve. E daí está, ficou por isso, de noite, daí fomos dormir. Nós estávamos no quarto lá com a mulher, dando uma namorada. Ele abriu a frestinha na porta e gritou, arrasou, bicho, velho, adubando a horta. Mas já você falando essas coisas, mudando de assunto aí, hein? Fui no baile de nós também. Ah, é? Sim. Não, só bastante? É, era o mesmo, uma coria, uma peça de dançadeira, meu senhor. É. E lá no Mazatúra, ela meio foi pra trás. Ele disse, nossa, está dançando com uma espiga de milho no bordo, sabe? Olha a minha. Daí eles, pois é, você podia não emprestar a maquininha para uma de buiada. Não, mas de briga só, de bui na mão. Esse vídeo teve o apoio de Cegna. Ô, seu GPS agrícola. Ô, seu GPS agrícola.